Quem vai aos supermercados já percebeu que o preço do leite teve queda. O produto chegou a custar quase R$ 8,00 o litro. O setor de laticínios deste supermercado em Coronel Fabriciano não para de chegar gente. O motivo é o preço do litro do leite. Finalmente o valor caiu e aqui é comercializado a R$ 3,99 a unidade. No mês passado chegou a valer mais que o dobro, o que fazia o consumidor economizar na hora da compra. E o carrinho de leite? Não, não, só dois. São necessários ainda, né? É, por enquanto. Hoje eu estou levando mais que o entidade, aproveitar a promoção, né? Está até das crianças lá, ué? É ou não é? Está mais barato o leite agora? Está mais barato, tem que continuar sempre para nós aí. Agora está melhor, graças a Deus. Agora dá para comprar uma caixa inteira. De acordo com o IPCA, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o valor do leite longa vida caiu 1,78% em agosto. Como reflexo, o valor mais baixo do litro do leite já pode ser observado pelos consumidores. Segundo o gerente do estabelecimento, a procura mais que dobrou. A tendência, né? Com a baixa do preço do leite, de uns 15 dias para cá, a gente já vê realmente um movimento diferente dos clientes, né? A família, naquele momento onde o leite teve aquela alta, que foi no período da entre safra, mês de maio, por aí junho, as famílias normalmente estavam levando unidade, né? Uma família normalmente estava levando 5 unidades, 10 unidades de leite, do litro de leite. Hoje a gente já percebe que o movimento do consumo já volta ao normal, né? Que normalmente é 3, 4 caixas, né? Fechada de leite por família. Justamente por causa dessa baixa, né? Devido a alguns insumos que aí começam a voltar ao preço normal, né? O preço do frete também contribuiu para a queda do preço do litro de leite. E a tendência, no mês de outubro, novembro, em plena safra, a tendência é baixar mais ainda o leite e seus derivados. Desde o começo do ano, o litro do leite era vendido a preços que subiam praticamente mês a mês. Chegou a esbarrar próximo dos 10 reais, algo incomum. O litro do leite passou a ser vendido bem acima do litro da gasolina. As cooperativas, né? Os grandes produtores de leite começam a ter um volume maior do produto lá dentro dos seus galpões. Então é a tendência a ter uma oferta maior desse produto. O sul do país, que é um grande produtor de leite, e normalmente a safra começa por lá, ele tende a ter uma condição melhor, né? Com isso, todo o país começa a ter uma baixa nesse preço, que é o que já está acontecendo. A gente já está com um preço bem mais acessível do que no mês de maio, mês de junho. E a tendência é esse preço chegar, assim, não ao patamar que a gente, de repente, teve no início desse ano, mas a tendência realmente é o preço dar uma estabilizada, o que assustou o consumidor, normalmente no mês de maio e junho. Bom para a dona de casa. Dona Raimunda conta que antes levava apenas duas caixinhas por semana e ainda economizava na quantidade consumida. Agora, com o preço do leite e patamares mais baixos, é possível levar a caixa fechada com 12 litros. E está comprando mais quantidade de leite hoje? Estou comprando mais quantidade. Por quê? Porque está barato, né? Aproveitar, né? Aproveitar que abaixou o preço, porque estava muito alto. A gente estava ficando até sem beber leite.